Música O Saúde em Movimento desembarca mais uma vez na periferia da zona leste da cidade. Em Itaquera, o secretário da Saúde da capital paulista, Alexandre Padilha, visitou as obras da UPA do bairro. A unidade de pronto atendimento está prevista para junho deste ano e quando pronta, terá 27 leitos e capacidade para 500 atendimentos por dia. Ela é muito boa para atender a população aqui de Itaquera e da região, mas também ela vai ajudar a desafogar, reduzir filas, desafogar a pressão nas urgências e emergências de outros hospitais. Mais cedo, em São Miguel Paulista, o secretário acompanhou a ação de bloqueio de criadouros do Aedes aegypti casa a casa. Os agentes da prefeitura vistoriaram possíveis focos do mosquito e orientaram os moradores sobre como se prevenir. Faça como eles e não deixe a água parada desprotegida. Sempre receba os agentes na sua casa. Juntos vamos combater a dengue, a chikungunya e o zika vírus na nossa cidade. É a prefeitura de São Paulo mais perto de você. Música Música